E aí, então, já vou... Um tanto de chá, já vou... Um tanto de chá, já vou ver com o alho e linguiça, agora eu vou comer. Hummm... Hummm... Só vai ver o som. 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 Não quer ver se eu... Você tá comendo o que? Linguiça. Tá onde tem? Preconto. Eu já vou ter que comer a minha lua e linguiça de novo. Se eu pegar o seu lado... Do clá. Isso aqui. O canal... O que é isso? O que é isso? O canal... Olha, a gente tem que pegar tudo. E agora, o que é aquilo? O aprendiz aprendeu te amar Vai começar pela queda e acaba com você Olha o que eu fiz Então, você só tem caminhão Qual o caminhão? Você está Eu não vou te ajudar a fazer o canal E é muito legal Eu vou ter um monte de inscritos Santa Tchau, gente Espero que vocês tenham gostado E tchau